Vamos lá, Camel GT no circuito misto, o Roval de Charlotte. Largando em décimo, grid tá gigantesco, tem 25 protótipos e 21 Audi. A pista é apertada, é cansativa, é difícil, vai ser, tem tudo pra ser loucura isso aqui. Largando na P10, é meu objetivo, é um top 10 aqui, grid tá forte. Tô largando entre os dois caras que eu mais odeio aqui na categoria. O que importa é que é esse carro vermelhinho ali na direita. Ó o imbecil com esse no iRace. E o cara de trás, Hideki Coivisto, meio gosta de aprontar das suas também, sabe? Mas, bom, tentar ser limpo quando os protótipos vierem, vai ser pandemônio. Seja o que Deus quiser aqui, de verdade. Largou o que eu nem percebi, eita! Deu merda, hein? O cara, se eu esqueci, se eu não prestei atenção, esse cara prestou menos ainda, esse pretinho. Eu peguei 7 atrás de mim. Alma. Vei 7 atrás de mim. É GPP, se eu quiser se eu forçar ou não. Há uma incidência atrás. Deu merda atrás. Não sei o que, 32, 33 voltas. Há uma incidência atrás. Opa! Passou reto, amigo. Você tem um carro lentamente na esquerda. Sobrevi a primeira. Agora seja o que Deus quiser. Oh, isso é indo muito de frente. Eita pistinha cansativa. Não tem que ter paciência aqui. E é curta. Ou seja, os pró-top vão chegar rápido na gente. A tendência é que cheguem rápido. Ok. 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 Traseirada Meu Deus, essa curva, brother O cara tá com o ladasso aqui, eu não vou brigar com ele não, esse cara é mais rápido que eu De repente é melhor deixar ele passar O que é isso? Tem um protótipo atrás de mim Passe logo, meu filho, passe logo, pelo amor de Deus Pintura da Silk Goot, eita, pintura bonita da porra Cortou a chicane ali o amigo Garrafou Ah, brother Anda Tira esse protótipo da frente, meu irmão Irmão Ai ai Os caras já tão chegando, velho, os protótipos, os líderes Pronto, começar a baixaria Já, na volta 5, velho Os caras estão muito na frente do P2 O cara abriu um Quanto mais tempo eu consegui me manter No vácuo dessa galera Com contato Veja O cara Sim T3, acertou a velocidade mais rápida, 16.855, o tráfego rápido está chegando. Por que, amigo? Por que? Por que mergulhar desse jeito? E agora? Passa todo mundo por fora, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Engarrafou. Meu Deus. Não, só 25 protótipos. Vou tirar o pé aqui. Passaram reto ali. Eita, porra. Vai lá. Vai, amigo. Tu é mais rápido que eu. Eu não vou brigar, não. Passa o tráfego. Segura. Vai lá. Vou pegar os pesquisadores que eu estou tentando pegar aqui, tá bom? Que merda! Eita! Ian e Cox, o cara estava flertando com a confusão. Porra bicho, esse bicho corre direitinho, ele não é sujo. Parou de trás e colou em mim, né? O carro está chegando rápido. Guarda, guarda. Clear na direita. Caracolou em mim mesmo, velho. Guarda, guarda. Clear na direita. Só passou metade dos protótipos para ter agora, pelo amor de Deus. Olha o cara, velho. Que imbecil, meu irmão. Sei nem o que houve ali. O cara bateu em mim. Eu vi os caras batido. Que imbecil, velho. O carro está chegando rápido. O carro está... O carro ficou... Ah, brother. O carro ficou meio arístico. A traseira está um pouco... Depois da batida. Olha isso. Depois da batida, velho. Que imbecil, mano. Que imbecil, bro. Alguém está sendo atacado. À para cima. Alguém saiu ali, eu prestes 6. Doge Cloud, esse cara é rápido, ele vai chegar em mim. Eu não quero briga. Olha isso. Olha isso. Existe isso, brother. Eu vou deixar esse cara passar, não vou brigar. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha o cara. Existe isso, meu irmão. Bora, Doug. Eu vou, vou tirar o pé. Alguém quitou ali. Sério, brother, quer fazer isso? Não, por dentro não. Agora passa tudinho aí, pelo amor de Deus. O cara colou de mim em novo, Toby. O cara, eu vou bater em mim novo. Tchau, tchau. Deu bandeira azul Nossa, esse cara tá na minha volta Metade da corrida agora, brother O carro tá traseirando muito ali Esse bicho era pra ter me passado e sumido na frente Porque ele tá tão lento Passa isso não, brother De me fechar assim Maluco, porra Aqui não Isso, isso Garrafou Clear on the left Tive Por que esses caras não aceitam ultrapassagem, brother? Por quê? Meu Deus 8x só por causa de Por causa de arrombado Car right, faster traffic approaching O cara corta a luz pra me passar e passa reto logo depois. Isso é o bichão mesmo. Isso, vai. Passa logo. E some, velho, daqui. Vamos lá. Tô abrindo pros caras de trás, os três malucos. Os dois que bateram em mim e o outro Felipe Savoy que eu me enrosquei com ele em Seabring. Tem vídeo aqui. Eles tão brigando entre si. Servam pra mim. Inclusive, eu acho que deu merda com algum deles, porque um sumido. Tá quanto tempo, pelo amor de Deus, que eu nem... Sete minutos. Sete minutos. Clear. Castor todos os lados. Go right. Right side. Clear on the right. The leader just did a 17.7-4-4. One more volume. One more volume. Faster traffic approaching. Vamos lá, duas rodas por fim. Estou pegando o retardatário aqui. Os três caras na minha frente estão bem... Ah, vai. Estou bem próximos uns dos outros. Olha pra isso. Eita, o líder me passou, então é a última volta pra mim. Depois que eu passei os três malucos lá, que eu me distanciei deles, o Torben, o Doug e o... E o Felipe Savoyle, a corrida ficou mais tranquila pra mim. Doze segundos consegui abrir, tá ótimo. Atrapalha não, brother? Sai do meio. Sai do meio. Three wide. Nossa, e esse protótipo que não consegue nem me passar. Clear on the right. É, o pessoal da minha frente vai dar uma volta ainda. A chaminha acabou. Pelo amor de Deus. Sobrevivia isso aqui, velho. P6, excelente, excelente. Meu Deus. Que corrida insana, velho. Que corrida insana. Putz grila.